Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo da História e Séries que Inspiram. Eu sou Marisa Oliveira, hoje nós vamos contar a história da Vice-Presidente da Câmara de Toronto e a Vereadora Ana Bailão. Ana, como é que vai? Tudo bom, e consigo? Tudo ótimo! Nós vamos começar assim, lá de quando vocês saíram de Portugal e por que o Canadá? Olha, os meus pais eram um casal novo, com duas filhas, que estavam à procura de mais oportunidade, eles tinham família aqui no Canadá e então em 1988 vieram até ao Canadá para ver se gostavam, se queriam cá ficar, experimentaram, durante dois anos estiveram cá e depois foram a Portugal buscar a família, o resto da família, a minha irmã. E portanto, em 1991, depois ainda estiveram lá há algum tempo, em 1991 foi quando eu e a minha irmã viemos aqui, juntámos-nos aos meus pais. Eu tinha 15 anos na altura e não foi fácil, porque com 15 anos já é uma idade de... Pronto, nós temos os amigos da escola, temos a escola, temos aquele meio em que conhecemos, tudo aquilo é o nosso mundo, não é? E de repente tirarem-nos daquele mundo não foi fácil, mas passado alguns tempos, não é? Vi realmente que isto era uma cidade, um país de oportunidade e já reconheci e já agradeci aos meus pais por escolherem um país magnífico como este. Olha, eu falava muito pouco em inglês, portanto eu fui para a escola secundária, fui para o décimo ano e fui muitas aulas de English as a second language, não é? Aprendi o inglês, comecei logo a trabalhar, eu ia trabalhar com a minha mãe depois da escola todos os dias, ela tinha dois trabalhos na altura e então eu ia com ela à noite trabalhar para limpeza na downtown e pronto, comecei a envolver-me na comunidade, depois a pouco e pouco, eu acho que foi a minha maneira também de me adaptar, de me sentir mais integrada, foi começar a envolver-me em organizações comunitárias, quando fui para a universidade, envolvi-me na Associação de Estudantes e fiquei muito envolvida, fui presidente da Associação de Estudantes, formei um grupo que ainda hoje existe, que é a Luz Ocantuna, portanto, tudo isto eu acho que era para me integrar melhor e também para tentar fazer algo para resolver um problema que eu achava que havia muito grande, que era, eu sentia que os jovens daqui e as pessoas daqui não conheciam o Portugal moderno e atual de onde eu vinha, não é? Porque, embora eu pudesse não ter muitas das coisas que os jovens não tinham aqui, quando vim para Portugal de 15 anos, não é que o país não tivesse, às vezes a gente podia não ter as condições económicas para as ter, mas Portugal já era um país moderno em 1991 e, portanto, eu sentia que aqui não conheciam, portanto, o que era Portugal. E Portugal não conhecia a realidade, a riqueza do que é a comunidade portuguesa fora de Portugal e a imigração e a diáspora. Eu sentia que havia ali uma desconexão tão grande que eu fazia muito trabalho comunitário, por exemplo, essa da Luz Ocantuna, era com um objetivo muito grande destes dois mundos se conhecer a melhor, de aproximar estes dois mundos, porque, é assim, hoje nós em dia temos social media, nós todos sabemos, não é? É muito mais fácil, mas em 1991, ainda me lembro, eu escrevia cartas de papel para as minhas amigas que deixava em Portugal e para a minha avó, que eu era muito chegada à minha avó. Foi assim que eu me comecei a envolver, depois, no meu último ano de universidade, tive um vereador, na altura, que devido ao meu trabalho comunitário, pediu para eu ir fazer uns projetos para ele e começar a trabalhar para ele. Eu, na altura, nunca tinha pensado em política, não foi um mundo que eu cresci, não tenho ninguém na família que seja integrado na política. O meu objetivo era ser assistente social, portanto, eu fiz o meu bachelá em sociologia e depois ia tirar o mestrado em assistente social. Você já tinha o dom de querer cuidar das pessoas. Já, aliás, muita gente diz isso, embora eu não fizesse o mestrado em assistente social, no fundo, o trabalho que eu estou a fazer hoje é um bocado, é muito ligado a tudo isso. E então, eu comecei a trabalhar com ele e resultou, acabou por ser um trabalho de 5 anos a tempo inteiro, fiquei com ele 5 anos e adorei, adorei o trabalho. Ele depois foi para a política federal, foi deputado e eu já não tinha tanto interesse nas coisas a nível federal e fui para o setor privado e trabalhei no setor privado muitos anos e depois, em 2010, aquele bichinho estava sempre cá e eu fico sempre envolvida na comunidade, seja na Federação de Empresários Luso-Canadianos, seja há organizações aqui locais na área que eu represento, o Working Women Community Center. Portanto, sempre, os assuntos que sempre me tocaram bastante e fui sempre envolvida, embora trabalhasse no setor privado, estava sempre a fazer trabalho voluntário nessas organizações e depois, em 2010, decidi que precisava de concorrer novamente, achava que poderia contribuir para o que se estava a passar aqui na área em que eu moro e na área em que eu cresci, desde que vim para o Canadá e concorri e pronto, já davam 8 anos. Olha, eu, em primeiro que tudo, é uma relação, eu costumo dizer, de paixão, porque eu sou apaixonada por cultura brasileira, seja música, seja literatura, seja o próprio país, a cultura, eu amo tudo o que é brasileiro, até as telenovelas, é o meu stress relief, é telenovelas. Também gosto. Mas eu acho que, pronto, a minha relação com a comunidade aqui brasileira tem sido de apoio à comunidade, aos moradores que moram aqui e fazer com que eles se sintam em casa, desde fazer atividades com eles, de hasteamento da bandeira, trazê-los para o centro de decisão, até fazer coisas mais a nível oficial, como foi realizar o acordo de degeminação entre o Rio de Janeiro e a cidade de Toronto, o acordo que fizemos com a Invest São Paulo e a Invest Toronto. Então, Ana, valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Eu acho que isto é um país maravilhoso, com valores maravilhosos, que dão oportunidade às pessoas de realizarem os seus sonhos. É claro que ficamos sempre com dois países no coração, temos as nossas culturas, os nossos costumes, mas a vantagem de vivermos aqui neste país é que podemos compartilhar aquilo que nós somos e quem somos e de aprender com tantas outras culturas, com tantos outros costumes, com tantas outras maneiras de ver o mundo, de viver o mundo e de uma forma com muito respeito. Eu acho que é isso de melhor que o Canadá tem, é que nós aprendemos a conhecermos uns aos outros das quatro partes, dos quatro cantos do mundo e eu acho que há poucos países que conseguem fazer isso tão bem como o Canadá. Eu acho que uma cidade, por exemplo, como a nossa, em que 50% da população não nasceu aqui e vivermos aqui em harmonia e conseguirmos compartilhar o que somos hoje, não é? É fantástico. Que lindo, muito obrigada. Nossa, foi ótimo falar com você e desejamos de coração muito sucesso na sua carreira, que você possa representar ainda a gente por muitos e muitos anos, né? E aí que vá, muito boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. E nós encerramos mais um capítulo da série Histórias que Inspiram. Se você gostou do nosso vídeo, vai lá, dá o seu like, faça o seu comentário e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho